Fala extraordinários, e aí? Começo de semana chegou, nós temos que sempre se elevar, se empoderar. Nunca deixe ninguém dizer que vocês... Não vai fazer nada? Oxê, quem manda em você é quem? É alguém ou é você? Aí você tá o tempo todo ouvindo merda, besteira o que estão dizendo por aí. Você sabe aonde você quer chegar, você sabe da sua capacidade. Então não deixe ninguém limitar o que você é capaz de fazer. Só você sabe do seu valor, só você sabe da sua capacidade. Então esqueça o que a pessoa fala. Vá por você, essa é uma mensagem do extraordinário, tá? Tem que ter mente extraordinária, mente gênia, mente exclusiva, mente única. E essa exclusividade, esse extraordinário é você. Tem que se tornar, tem que ser. Se não for, vai ficar o tempo todo nessa aí. Achando que não é incapaz, que é vazio, que não pode, que não consegue. Vocês podem, vocês conseguem, vocês merecem. Uma excelente semana pra vocês. Tchau.